Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, já que vocês curtiram tanto o primeiro vídeo que eu trouxe de Bacinha de Badelara, aqui eu tô com o Dedipo e o Iago tá com o Ben 10, ó, vem aqui, vem aqui. Iago, vamos fazer aquele negócio, peraí, fica parado aí. Não, fica parado aí, pô, fica parado aí. Galera, olha que legal o negocinho aqui, ó, vem aqui. Deixa eu mirar no popô. Ó. Quase um rei leão, né? Ó, as vezes ele levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu abrir a porta com você, peraí, vem aqui. Não, não abre a porta. Galera, vai passar a fase aqui, essa aqui é a fase do castelo e depois vai se divertir um pouquinho, né? Dá uma porrada no outro. Vamos lá, vai, vamos começar a passar, vem aqui. Chega aí. Aí, ó. Já abri, já. Já abri. Puxa o fiozinho aí. Não, tem que puxar aí, ó, o trinco aí, ó. Com o ferrinho aí do cadeado. Galera, então não se esqueça, também se estiver curtindo, bora deixar aquele like aí pra fortalecer, eu vou chegar aqui, ó. Então, aí, é aqui, ó. Tem que puxar isso aqui, ó. Ali, 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 ó. Peraí, deixa eu mirar aqui. Aí, pronto. Aí. Agora pula. Pula, até girar. Pula, pula. Aí abriu. Ó, rapaz, ó. Estrategia. Essa aqui é uma fase um pouco complicada, galera, mas dá pra passar de boa. Chega aí, vambora. Aqui, pega isso aqui. E coloca ali, ó. Nossa, já tava subindo esse negócio, ó. Aqui. Coloca aqui e faz uma curvazinha. É, por que aqui não tá girando? Minha Gão, você pensa que vai ficar, vai virar só, ficar só vendo? Abriu, abriu, abriu. Ô, louco, olha o jeito que eu parei aqui. Eu vou pular e grudei os dois lados. Ô, sai, sai, mano. Sai. Aí, pronto. Você vai primeiro? Deixa que eu giro aqui. Eu giro, você vai primeiro. Não, é pro outro lado, pô. Vai. Sobe aí. Joga a mão pra cima, pô. Joga a mão pra cima. Não, segura aqui, ó. Segura aqui na pontinha aqui. Não, não, sai. Sera aí, sera aí. Desce daí, desce daí. Segura só na pontinha aqui, ó. Segura só na pontinha aqui, assim, ó. Põe a mão aqui, ó. E gruda. Aqui, ó. As duas, né, meu filho? No meio dela. Segura as duas aí. Nossa, você é meio cego, hein? Você tá lá na frente, mano. Esse aí, esse aí é a coordenação azul, tá perfeita, viu? Só pra avisar você, só. Só grudar aí, gruda aí. Abaixa aí a mão. Não, mas não olha pra cima. Fica só grudado. Gruda só uma mão mesmo. Gruda uma mão aí. Aí, grudou, grudou, grudou. Fica aí. Vai. Nem chegou lá. Você vai ter que dar uma volta agora. Acho que isso aí não tem como puxar, pô. Deixa eu girar aqui. Gira. Aqui. Porque se estivesse com as duas mãos, não sei se dava pra chegar, pô. Aí, pronto. Cadê você? Tá dando uma volta ali? Eu vou me mandar ali. Ó, 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 ó. De costa ainda. Certinho, mano. Se você quiser dar reset, ou vem aqui andando, pô. Deixa eu abrir o trinco aqui. Não, do lado ali tem uma porta, pô. Não precisa dar a volta. Aí, aí, ó. Tá vendo aqui? Tem uma porta aqui, ó. Acho que o trinco tá desse lado aí. Porque só esse aqui tá pra cá. Deixa eu empurrar esse carrinho ali agora. Ah, não precisa ir muito longe, não. Só aqui já tá bom, já. Só pra dar pé pra eu chegar ali. Não, sério. É só abrir a porta, pô. Peraí, dar reset, não. Doisete? Doisete na hora errada. Você vai ter que trazer o carrinho pra cá. Traz o carrinho aí. Deixa eu abrir isso aqui. Abre a porteira. É, vai reto, vai reto agora. Nossa, pegou de um jeito maneiro, hein. Deu certinho. Vira pra cá, vai virando. Vai virando. Levanta um pouquinho ele. Aí, agora vai trazendo. Acho que costar ele de ré assim já dá de boa também. Não precisa nem virar. Não sei se vai dar pé, deixa eu ver. Costa mais, costa mais. Posso soltar, posso soltar? Eu já soltei, já. O meu amigo não quer subir, não. Aí, subiu. É só dar aqui até ali, ó. Tá. Vai vir? Você tirou o carrinho. Aí tem que pular aqui. Tá sem braço, pô? Nossa, o carrinho só ficou, falei quase que eu erro ainda. Ô, louco, tô com uma mão só. Eita. Minha mão tava... Eu consegui passar com as mãos na costa ainda. Com a mãozinha nas costas. Ó. Pra quem era o Homem-Aranha, agora virou o Ben 10. É, a vida do Ben 10 tá tenso. Já deixei. Deixei o checkpoint já. Deixa eu pegar isso aqui. A vida do Homem-Aranha é soltar mais fácil, né? Vira. O que que é? Empurra lá na frente ali. Empurra lá na frente ali. Empurra na frente. Ele tá aqui tendo uma subidinha, ó. Vai empurrando pra trás. Gruda aí e pula pra trás. Tá aí, não? Agora foi. Foi. Foi, foi, foi. Eita. Calma aí, virou muito. Vai empurrando, vai empurrando. Nossa, deu uma atira uma fina daqui. Eu jurei que ia dar errado. Aí, tá bom, tá bom. Agora... Agora tem que subir... Você caiu? Eu vi, você vai muito pra trás. Eu tô vendo a sua cabeça daqui. Vamos aqui. Subiu, partiu. É, você tem que tá com a minha aranha, pô. Aí deu checkpoint de novo. Essa parte aqui é complicada. Deixa eu deixar ele virar aqui. Aí, tô aí. Aí, consegui. Deixa eu ver se eu consegui. Consegui mais ou menos. Se não consegui, você tenta aí. Consegui. Vem aqui, gruda a minha perna. Vai. Vai dar dois. Só tem que ter o time, né, filho? Pra você conseguir pular essa parte aqui. Chega aí. Vou esperar o CZ, tá? Pô, consegui de primeira essa parte. Ó, tem parte pra cá ainda, pô. Aí. Não é nem pra você grudar aí, pô. É pra você grudar a minha perna. Vai descendo, vai descendo. Não, pô. Não era pra você se soltar. Você se soltou por quê? Eu falei pra você ir descendo. Ô, louco. Olha o meu personagem maluco. Sobe o Dead, pô. Tá loucão? Ô, louco. Pera aí. Vai lá. Sobe a perninha agora. Nossa senhora. Calma aí. Você consegue grudar nele aí? Ah, consegui. Uh. Você é de puta meio doido aqui. Deixa que põe ele aqui atrás. Eu tenho que tentar pegar essa madeira aqui, ó. Ou fazer o caminho de lá, hein? Mas eu quero pegar essa madeira aqui. Não. Vem aqui, ó. Cadê você? Você pegou muito no meio dela, pô. Aí. Pega embaixo. Agora dá um impulso certinho. Isso aqui eu tenho que pegar meio de lado também. Pra eu conseguir pegar essa tábua gigante aqui. Ei, olha como que eu tenho alto. Vou te ajudar. Vem aqui. Gruda aqui. Vai, vai. Pula e já gruda. Nossa, você passou do lado ainda. Só esqueceu de erguer a mão só, né? Vai, roda aí no negócio até eu girar aqui. Roda aí. Roda aí na roda aí, ó. Roda na roda. Entra aí dentro. Beleza. Dez, oito. Eita, a cabeça não passa, não. Vai, Ben 10. Aí. Agora gira. Você vê, isso aqui é dupla, pô. Se não fosse dupla, né? Dá com certeza que nunca. Dez, tipo, e bem 10. É. O Gal conseguiu. Pode resetar. Essa parte aqui tem dois porém. Ou nós pode fazer esse caminho pra dar a volta inteira. Nossa, é mesmo, cara. Agora que eu vi. Porque se você subir naquela parte de lá, você vai ter que vir aqui e girar essa alavanca aqui, ó. Essa alavanca que vai abrir essa porta. Só que como nós é BR, como nós é BR, vamos por aqui mesmo. Fazer aquele caminho pra cortar metade do mapa. Aqui, ó. Só erguer a mãozinha. Faz uma de Homem-Aranha aqui. Vai escalando. Descendo. Isso é o Ben 10. Aí pronto, tá vendo? É. Esse é o caminho, galera. Senão você teria que dar a volta naquele castelo lá. Subir naquela torre pra vir pra cá. Aqui já é mais diretão. Agora que tem que fazer. Deixa eu pegar aqui em cima aqui do negócio. Você vai ter que pegar e bater ali, ó. Isso aqui. Vai ter que descer. Eu vou me sacrificar aqui. Aí pronto. Agora que eu fiz isso, a game vai grudar naquele negócio pra jogar. Cadê o C? Você não tá aqui? Eu tô tendo que fazer os parques. Ah, vai tentar porque eu tô difícil. Isso aí é muito difícil, mano. Isso aqui é complicado. Aqui agora dá na correntinha. Eita, eita. Eita, eita. Eu só esqueci de pular só. Tá susto. Deixa eu morrer aqui. Você errou, né? Não. Acertou? Calma aí, calma aí. Segura as pontas aí. Vai balangando aí. Calma aí. Traz mais um pouco pra trás aí. Ah, moleque. Ah, solta, solta, solta. Solta. É que ele bateu ali, ó. Nossa senhora. Soltei. Deu um pouco errado, mas deu certo ainda. É só escalar agora. Vai. Ai, consegui. Dá a mão aqui, ó. Você sabe que se errar aqui, vai voltar lá pra... Eu não consigo balançar aqui, mano. Aqui em cima tem tipo uma perninha, tá ligado? Dá a mão aí, dá a mão aí. Eu não tô ouvindo. Calma aí. Deixa eu tentar. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Nossa, você falou vai cair. Eu soltei o botão aqui. Ai! Eu não vou conseguir subir nunca isso aqui, vai. Vou voltar. Eu até consigo, galera. Vai demorar muito. É mais fácil pegar ali e jogar... Se balançar de novo. Nossa, você quase caiu, sim. Eu vi. Quase esmaguei a sua cabeça. Eu vi você indo mais reto, mano. Eu pulei de seu lado ainda. Caramba, eu tô muito alto. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Vai. Volta. Vai. Ai, eu errei de novo. Mais uma dá pra soltar. Vai. Agora foi. Ah, não foi. Ah, mano. Fala sério. Essa aqui é a parte mais fácil do mapa. Ela não tá conseguindo passar ainda. Calma aí. Segura as pontas aí. Dá pra passar também por essa corda aqui, ó. Mas ele é muito complicado. Ah, não. Você soltou? Não, eu fui tentar descer, mas... Eu tava me sentindo corrente. Ah, agora sim, mano. Pegando a pontinha aqui, já era. Eu vou voltar e você tenta segurar aí. Vai. Aí. Ah, não, velho. É engraçado porque você tava com a mão pra frente, tá ligado? Agora vai. Nossa senhora, mano. Agarrei na ponteira do negócio. Nessa parte aqui, galera, tem um porém. Ou eu faço isso aqui, ó. Suba ali, gira naquela hélice pra cair lá embaixo. Ou eu só caio lá embaixo, tá ligado? Você chega aqui, ó. Na pontinha. E pula. Ó, tá vendo? Nossa, eu errei, mano. Eu errei ainda, mas consegui. Vamos lá, Deadpool. Sobe esse bagaça aí. Ao que você conseguiu chegar aqui, você avisa. Gruda, gruda. Aí, grudou. Mais uma, a gente tá lá em cima. Aê. Agora sobe. 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 Aí, caramba. Ah, não, mano. Mano, mano. Errei o Rudy. Eu tentei pular ali, mas ele grudou e voltou e grudou e voltou e eu esqueci de soltar a outra mão. Você foi? Ah, não. Falou um tempo que você tá grudando aqui, indo pra frente e pra trás, pô. Aí eu poderia ir já de cara, já, mano. Calma aí. Vamos lá. Soltou. Já foi. Não, é muito embaixo, mano. Aí tem uma hora, mano. Essa aqui é uma... Lembra aquela vez que a gente tava com quatro pessoas, né? Passou de primeiros isso aqui? É por isso que tá gravando, cara. Quando você grava, sempre dá merda. Sempre dá alguma coisa ruim. Aí grudei na luz, mano. Agora dá certo. Tô aí. Ai, eu pulo, pulo. Ah, não, velho. Você pulou, nossa. Demorou muito. A menina tinha voltado ainda. É que eu tava apertando espaço e mexendo por dois. Ó, agora sim. Agora sim, mano. Nossa, até quase passei do negócio, até. Ah, não, velho. É melhor. Hoje eu tô ruim pra parar. Hoje nós estamos ruim, mano. Essa parte aqui é a parte mais fácil de passar isso aqui. Calma aí. Deixa eu lembrar aqui. Tem que bater aqui, ó. No impulso já. Aí, ufa. Eita, consegui. Consegui, consegui. Pera aí. Não deu save aí. Não deu save ainda. Agora deu. Aí, galera, essa parte de cima aqui, tanto você pode ir por ali, por ali, ou daqui já pula ali direto. Porque tem caminho pra pular daqui. Você quer fazer a parte mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Então vamos lá. Vai lá, já vai lá. Uuuu. Nossa, eu pensei que ia dar errado. Deu certo ainda. Porque naquela parte, galera, você ia passar por baixo dessa caverna aqui, tá vendo? Essa cavernosa aqui, ó. E, ó, ali embaixo também tem caverna. Agora que eu vi, ó. Você viu ali? Ali, ó. Depois, né, faz... É, depois, né, faz aquela parte ali. Olha que legal, galera. Tá vendo? Você bate aqui lá, aquele lá vai bater pra cá, vai bater aqui e já era. Vai lá. Vou puxar a alavanca pra você. É. É pra cima, né? Uuuu. Vai, puxa. Pula pra trás, puxa pra trás, puxa pra trás. Vai. Aê. Agora eu me suicida. Ah, não. Não, você já tá aqui, já. É. Vamos girar aqui. Você quer fazer ou eu faço? Pode girar, você. Porque isso aqui, tipo, é aquela parte de lá, ó. Tem que passar naquele vãozinho lá. Vai, pode ir. Pra cima. É pra cima. Vai. Vai, pula pra cima. Puxa pra cima. Quer que eu faça? Olha, eu vou conseguir, vai. Aê. Você sabe que foi o que fiz, né? Nossa. Vai segurando. Eu grudei na parede de costa, mano. Ó. Estrategia. É. Quase que erra ainda. Consegui. Aê, galera. Passamos de fase. GG. GG. Muito bom, velho. Fiz muitas coisas aí nessa partida aí. Você ficou, né? Só olhando. Não, errou pra caramba aquela parte linda. É. Essa parte aqui, galera. Essa fase aqui é muito difícil, mano. Essa aqui é muito difícil. Essa aqui é a parte do tobogã lá em cima, que nós está descendo. Do colchão. É. Galera, vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, que já deu muito tempo já. Dá Deus pra galera aí, agão. Valeu. Vamo pra água. Vamo fazer aquela parada do cachorrinho. Ai. Mergulhou dói doido aí, VQ. Vem pra água. Vem pra água. Venha. Venha beber uma água. Eu vou acabar morrendo ainda. Essa aqui é a parte dos barquinhos, galera. Valeu, galera. Deixa o like. Olha aí. Obrigado.